Olá pessoal, tudo bem? Voltei para mais um vídeo sobre dúvidas na confecção de bilaterias. Eu já fiz dois vídeos, o primeiro a respeito sobre colas, o outro como estabelecer preços de venda e agora sobre as ferramentas básicas. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas das ferramentas e quais são as operações básicas que você faz com ela, tá? O primeiro que eu vou falar é sobre este palitinho. O palitinho pega o strass, o serinha de abelha, que ele tem aqui, ó, uma serinha, tá vendo? Na sua pontinha que vai facilitar os trabalhos na hora de colar em de strass. Porque ele, como ela tem essa serinha, ele segura o strass dessa forma, ó. Ele segura assim e você consegue trabalhar com ele com facilidade, tá? Meninas, não adianta tentar fazer colar em de strass trabalhando com a mão, com pinça, não adianta. Tem que ter essa ferramenta, uma ferramenta baratíssima e muito necessária. Muito necessária, porque na hora que você vai colocar, se você tentar colocar com o dedo, seu dedo vai colar, vai manchar de cola, aí você vai pegar de novo no outro strass e vai sujar o strass todo de cola e não adianta, tá? Tem que ter organização, cuidado para essas peças ficarem bonitinhas e com o acabamento perfeito. Então, esse palitinho pega e strass, ele serve para isso. Também vai pegar outros objetos pequenos, não só strass, você quer segurar algum logo. Esse aqui é um elo, ele também pega, tá? E ele do outro lado, ele é um palitinho normal, você pode utilizar também para trabalhos, para redar e tal. Então, esse é o palito pega e strass, que muitos ainda não conhecem. A outra ferramenta é a tesourinha de arremate. Tem vários modelos. O modelo que eu mais gosto é esse aqui, tá? Tem a tecelão e tal, mas eu que eu mais gosto, que eu mais indico é essa. Para quê? Para você fazer trabalhos de cortes precisos em maxicolar, tá? Você faz a colagem de maxicolar, depois vem fazendo, você tira o excesso de couro com a tesoura normal e depois vem fazendo com essa tesourinha de arremate, tá? Essa tesourinha é ótima para isso. Quando você faz também, está usando muito maxi brinco em feltro, né? Em tecido também, ela serve para poder fazer esse recorte. E a outra ferramenta são os kits de alicate. Nós temos o alicate de corte, o alicate de bico reto e o alicate de ponta chata ou jacaré, tá bom? Ó, esse alicate de corte você vai utilizar ele para fazer corte de alfinete, pino, contrapino. Para você cortar, quando você vai contrapinar só de um pedaço, aí você corta com ele. Tá? Para cortar couro também, camurcinha, ele serve para cortar também. Ele só não serve para cortar courando, para poder fazer maxicolar. Ele não serve, tem que ser a tesourinha, a tesourinha mesmo de arremate. Mas para cortar courinho, esses courinhos trançados assim, ó, eu até prefiro do que tesoura porque o couro trançado ele cede. Então, na hora que você corta com esse alicate, ele dá uma fechadinha no couro, ó, tá vendo? Ele dá uma assadinha e não deixa ele ceder, tá? Muito bom para esses trabalhos de corte. Aí nós vamos vir agora para esses dois delicates. O de ponta chata e o de bico. Esses delicates, a maioria das vezes, eles trabalham em conjunto. Na hora de quê? De fazer contrapinagem, de fazer fechamento de elo. O contrapino, primeiro eu vou ensinar vocês ao elo. Depois eu venho o contrapino. Para você abrir um elo, ó, aqui tá o elo. Esses elos você utiliza na junção de peças como base de pino e ponteira, fechos em correntes, que você utiliza esse elo. Você abre elo de qual forma, menina? Com esses dois alicates, um em cada ponta. Você vai torcer, ó, um alicate e outro, um para frente e outro para trás. Nunca dessa forma, ó. Nunca. Sempre torcendo que você vai abrir esses elos, tá vendo? E para fechar, a mesma coisa. Volta torcendo de novo, ó. Tá? É dessa forma que fecha elo. Muitas meninas falam, ah, mas meu óleo fica muito feio. Na hora que eu fecho, tá todo torto. Mas é por isso. Não tá fazendo essa operação certa, tá? Mas é prática também. Vai com a prática. Com a prática você vai pegando o jeito. Agora, para contrapinar. Eu contrapino da seguinte forma. O jeito que eu aprendi é o jeito que eu me ensino. Opa! Aqui, quando você vai contrapinar, você tem um alfinete ou um pino ou um contrapino. Você passa a sua conta por dentro desse alfinete e vamos contrapinar. Aqui, nós vamos utilizar o alicate de corte para cortar esse excesso, né? Porque fica muito alfinete. Você corta sobrando mais ou menos um centímetro, tá? E vem da seguinte forma. Para contrapinar é com alicate de bico reto. Eu faço assim. Eu boto ele na palma da minha mão. Você abre a mão e coloca ele na palma da mão. O alfinete no meio dos dois, das duas pontas, dessa forma. E giro, ó, pra dentro, ó. Giro pra dentro. Gira de novo. Gira de novo. Por que que eu giro assim várias vezes? Porque eu gosto de contrapinar e o pino formar um melozinho. Formar esse elo, ó. Deixa a câmera focar. Ó. Ele vai formar um elo. Ele vai fechar. Garantir que fechou e fechou de novo. Entendeu? Eu gosto dele ficar dessa forma, ó. Ele formou um elo. Então, é só você ir girando, girando, girando. Até ele fechar aqui totalmente. Tá vendo? Esse é o jeito que eu gosto de contrapinar. Tem meninas que contrapinam diferente. Ele só faz uma voltinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Peraí que eu tenho um pronto aqui, ó. Ele só faz essa voltinha aqui também, ó. Tá vendo? Não faz igual eu fiz, que eu vou virando, virando. Mas também... Tá vendo? Dá certo também. Eu que gosto de fazer dessa forma e ensino dessa forma aqui. Eu gosto. Tá bom? Então, é só isso. Esse vídeo é curtinho. É só de algumas... Foram algumas dúvidas a respeito disso. Como fazem essas... Essas atividades básicas, né? Com os alicards. E com... Pra que que servia aquela tesourinha da remate? O palitinho pega-extraz. Tá bom? Essa foi mais uma pergunta de dúvidas. E se você tiver ainda mais dúvidas, deixe pra mim. Lá no Facebook. Ou no e-mail que eu vou anotando. E vou trazendo mais vídeos sobre dúvidas na confecção de jeterias pra vocês. Tá bom? Se você gostou, dá um joinha pra gente aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se. Pra ficar por dentro de tudo que nós estamos trazendo aqui. Tá bom? Então, ó. Eu tô indo. Mas eu volto já já com outros vídeos bem legais pra vocês. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.